Fala galera, eu sou Ivanildo Canavano do Pinturos e Efeitos e eu vou mostrar pra vocês aqui essa obra de arte, esse efeito mármore que tá show de bola, sensacional. Se você quiser aprender como foi que eu fiz esse espelhamento aí que não tem cera, não tem polimento, só com as lixas e essa ramificação, esse dourado, vem comigo no meu canal que você vai aprender todas as dicas. Ivanildo Pinturos e Efeitos é o nome do canal e aguardo todos vocês lá. Valeu!